Música Lançamento de nova edição do Prêmio Inovare é realizado no Superior Tribunal de Justiça. O Inovare busca identificar ações concretas que signifiquem mudanças relevantes e que possam servir de exemplos a serem implantados em outros locais. Este prêmio demonstra que a sociedade civil e o poder público podem atuar em conjunto para melhorar a sociedade brasileira por meio de uma parceria que faz o Judiciário se reinventar a cada dia e construir novos caminhos para a prestação de um serviço público melhor. Este ano, sete categorias terão tema livre. Tribunal, CNJ, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. O Prêmio Inovare irá destacar uma prática que melhor represente o tema meio ambiente e sustentabilidade. As iniciativas inscritas são analisadas por consultores especializados e posteriormente julgadas por ministros de tribunais superiores, membros da magistratura, advogados e outros operadores do direito. Há uma expressão que os publicistas usam, poder dever, poder serviço. Dever é serviço. Nós mais do que poder somos serviço. E o Inovare nos lembra isso ano a ano. Foram muitas as iniciativas que mudaram a cara do Judiciário, com claros benefícios para o Estado brasileiro, o setor privado e a população. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, que preside o Conselho Superior do Instituto Inovare, falou sobre a importância de dar destaque ao tema do meio ambiente e afirmou que as iniciativas apresentadas na premiação são uma garantia de sucesso no sistema judiciário brasileiro. O grau de civilização de um povo se mede pelo equilíbrio do seu meio ambiente. E a economia sustentável é a que respeita o meio ambiente. Nós selecionamos práticas, ou seja, há um saber, dizia Camões, Luiz Vaz de Camões, há um saber que é feito de experiência. O Inovare atua a partir da experiência. As inscrições para o prêmio estão abertas e vão até o dia 26 de abril pelo site premioinovare.com.br. Nós acreditamos que o Inovare é um projeto já de sucesso, tem bastante credibilidade na sociedade. Nós esperamos ter um número grande de inscrições como temos tido nos anos anteriores.